Segundo Livro dos Macabeus Os Rumos da Luta por Independência Introdução O Segundo Livro dos Macabeus não é continuação do Primeiro. São obras independentes, distintas e completas em si. De fato, os primeiros capítulos de Segundo Macabeu tratam de eventos anteriores àqueles que Primeiro Macabeus começa. Além disso, Segundo Macabeus se encerra quando Judas ainda é o líder da rebelião, enquanto Primeiro Macabeus vai adiante. Tratando de Jônatas e Simão. Capítulo 1 Aos irmãos judeus que estão no Egito, Saudações! Os irmãos judeus que moram em Jerusalém e na Judéia lhes desejam paz e prosperidade. Elohim conceda suas graças a vocês e se lembre da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, seus servos fiéis. Que ele dê a todos vocês coração capaz de honrá-lo e de praticar sua vontade. Coração generoso e espírito decidido. Que lhes abra o coração para sua Torá e seus mandamentos. E lhes conceda paz. Que ele escute suas orações. Se reconcilie com vocês. E não os abandonem no tempo da desgraça. Nós estamos rezando por vocês. Aqui e agora. Durante o reinado de Demérito, no ano 179, Nós, judeus, tínhamos escrito a vocês o seguinte. No meio da grande tribulação que caiu sobre nós, Nesses anos em que Jazão e seus companheiros traíram a terra santa e o reino, Quando decidiaram o portal do templo e mataram inocentes, Nós oramos a Yahua e ele nos ouviu. Então oferecemos ao sacrifício uma oblação de flor de farinha. Acendemos as lâmpadas e apresentamos os pães. Portanto, Celebrem as festas e as tendas. Do mês de Casleu. Ano 188. Os judeus que moram em Jerusalém e na Judéia. O conselho dos anciãos e Judas. Para Aristóbulo, Mestre do rei Epitolomeu E membro da família dos sacerdotes ungidos. E também para todos os judeus que vivem no Egito. Saudações e saúde. Libertados por Elohim dos maiores perigos, Nós agradecemos muito a ele. Como alguém que lutou junto conosco contra o rei. Pois Elohim expulsou os que se haviam entricheirado contra a cidade santa. De fato, O chefe deles foi para Pérsia, Acompanhado de um exército que parecia invencível, Mas que acabou destroçado no templo de Nané. Por uma cilada armada pelos sacerdotes da deusa. Antíaco foi para esse lugar, Junto com os amigos que o acompanhavam. Pretendendo casar-se com a deusa. Afim de pegar, a título de dote, As grandes riquezas que havia nesse lugar. Os sacerdotes do templo de Nané Lhe mostraram a riqueza E ele entrou num recinto sagrado com alguns poucos companheiros. Logo que Antíaco entrou, Os sacerdotes fecharam o templo, Abriram a porta secreta do forro E mataram o rei a pedradas. Esquartejaram o rei e jogaram a cabeça dele Para os que estavam do lado de fora. Por tudo isso, Bendito seja nosso Elohim que entregou esses ímpios à morte. Estando para celebrar a purificação do templo, No dia 25 de Casleu, Achamos que seria bom comunicar-lhes isso, Para que vocês também a comemorem, De maneira semelhante à festa das tendas, E à festa do fogo que apareceu Quando Nemias ofereceu os sacrifícios, Depois da reconstrução do templo e do altar. De fato, Quando nossos pais foram levados para Pérsia, Alguns sacerdotes piedosos pegaram o fogo do altar, E secretamente o esconderam no poço seco. Deixaram a coisa tão segura, Que ninguém ficou sabendo onde era esse lugar. Passados muitos anos, Quando a prova era o rim, Nemias, O enviado do rei da Pérsia, Mandou os descendentes dos sacerdotes Procurar o fogo que tinha escondido. Segundo nos contam, Eles não encontraram o fogo, Mas somente um líquido grosso. Nemias mandou que tirassem, E trouxessem tal líquido. Depois de colocarem em cima do altar, Tudo que fazia parte do sacrifício, Nemias ordenou aos sacerdotes Que molhassem com esse líquido a lenha, E tudo que estava em cima. Feito isso, E passado algum tempo, O sol até então, E coberto pelas nuvens, Começou a brilhar. E um fogo forte, Logo se acendeu, De maneira que todos ficaram admirados. Enquanto o sacrifício era queimado, Os sacerdotes rezavam com todo o povo presente. Jônatas entoava, E todos os outros respondiam junto com Nemias. A oração era assim, Yahuah, Yahuah Elohim, Criador de todas as coisas, Terrível, Forte, Justo, Misericordioso, Único Rei, Único Bom, Único Generoso, Único Justo, Todo Poderoso e Eterno, Tu que salvas Israel de todo o mal, Tu que tornastes escolhidos, Os nossos pais e os santificaste, Aceita o sacrifício em favor de todo o seu povo Israel. Guarda e santifica a tua herança. Reúne os nossos dispersos. Liberta os escravos no meio das nações. Olha para os que são marginalizados e desprezados. Assim as outras nações ficarão sabendo que tu és nosso Elohim. Castiga aqueles que nos oprimem, Que nos humilham com soberba. Planta o teu povo em teu lugar santo, Conforme disse Moshe. Enquanto isso, os sacerdotes etuavam os hinos. Logo que o sacrifício foi consumado, Neemias mandou jogar o resto do líquido em cima de grandes pedras. Feito isso, brilhou uma chama que logo se apagou, Enquanto o fogo sobre o altar continuava aceso. Logo que o fato se tornou conhecido, Contaram ao rei dos peças, Que no lugar onde os sacerdotes exilados tinham escudido fogo, Apareceram uma água, Com a qual os companheiros de Neemias purificaram as oferendas do sacrifício. Confirmado o fato, O rei mandou cercar o lugar e o declarou sagrado. Daí se tiraram muitos lucros, Que eram repartidos entre os favorecidos do rei. Os companheiros de Neemias deram então a esse líquido o nome de Neftar, Que significa purificação. Muitos, porém, O chamam de Neftar. Capítulo 2 Nos documentos que se lê que o profeta Jeremias, Mandou que os deportados, Levassem o fogo, Conforme foi explicado acima, Dando-lhes a Torá, Jeremias mandou que não esquecessem os mandamentos de Arro, Nem deixassem o próprio pensamento se desviar, Ao ver as imagens de ouro, Ou de prata, Ou seus enfeites. Dizendo muitas coisas desse tipo, Recomendou que não o afastassem do coração a Torá. Nesse documento também se encontra, Que o profeta avisado por oráculo, Mandou que a tenda e a arca o acompanhassem, Que ele foi a montanha sobre qual Moshe subiu para contemplar a herança de Elohim. Ao chegar, Jeremias encontrou uma espécie de gruta, Onde colocou a tenda, A arca, E o altar do incenso. Em seguida, Tapou a entrada. Mais tarde, Alguns dos que tinham acompanhado Jeremias, Foram até aí para indicar o caminho, Mas não conseguiram encontrar a gruta. Quando soube, Jeremias repreendeu-os, Dizendo, O lugar ficará desconhecido, Até que Elohim se mostre misericordioso, E reúna novamente toda a comunidade do povo. Então, Yahua mostrará esses objetos. O esplendor de Ahua e a nuvem, Também vão aparecer, Como apareceram no tempo de Moshe, E quando Salomão pediu que Elohim santificasse grandiosamente o lugar. Contava-se que Salomão, Com toda a sua sabedoria, Ofereceu o sacrifício de consagração e inauguração do templo. Da mesma forma que Moshe rezou a Yahua, E desceu um fogo do céu para queimar o sacrifício. Assim também Salomão rezou. E o fogo desceu do alto e queimou os holocaustos. Moshe disse também, O sacrifício oferecido pelo pecado, Foi devorado pelo fogo, Porque não havia comido. Da mesma forma também Salomão ofereceu os oito dias de festa. Além dessas coisas, Também se conta nos escritos e memórias de Nemias, Como ele fundou uma biblioteca e reuniu os anais dos reis. Os escritos dos profetas e de Davi, E também as cartas dos reis, Sobre as oferendas consagradas. Também Judas reuniu os escritos, Que estavam espalhados por causa da guerra que sofremos. Agora está tudo conosco. Se precisarem de alguma coisa, Mande alguém buscar. Nós estamos escrevendo a vocês, Porque queremos celebrar a purificação do templo. Vocês farão bem se celebrar esses dias. Elohim é quem salva todo o seu povo, E dá toda a herança, O reino, Sacerdócio e a santificação, Como ele mesmo prometeu através da Torá. Por isso esperamos que Elohim em breve, Tenha misericórdia de nós e nos reúna, De todas as partes da terra, No lugar santo. Ele nos livrou dos maiores mares, E purificou o lugar santo. Vou falar sobre o que aconteceu com Judas Macabeus, E seus irmãos. Sobre a purificação do templo grandioso, E a consagração do altar. Falarei também das guerras contra Antíaco, Epífanes e seu filho Elpator. Contarei as aparições celestes, Que tiveram aqueles que corajosamente, Realizaram as maiores proezas em favor do judaísmo. Eles eram poucos, E no entanto, Conseguiram recuperar o país inteiro. Perseguiram multidões de inimigos violentos. Retomaram o templo, Que é famoso no mundo inteiro. Libertaram a cidade de Jerusalém, E colocaram novamente em vigor, Ou as leis que estavam sendo abolidas. É que Yahua, com toda a consideração, Foi muito misericordioso para com ele. Tudo isso é contado por Jazão de Sirene, E cinco livros. Mas nós, Tentaremos resumir tudo num livro só. São muitos os números, E também a matéria é muito vasta. Por isso, Quem deseja embrinhar-se numa narrativa desses fatos, Encontra dificuldades. Nossa preocupação foi proporcionar prazer aos que buscam leitura agradável. Facilitar o trabalho, Aos que a querem guardar na memória. E trazer, enfim, Algum proveito para todos os que tiveram esta obra nas mãos. A nós, porém, Que nos dedicamos ao sacrifício de fazer este resumo, O trabalho não foi leve. Ao contrário, Custou suores e noites em claro. Não é fácil preparar um banquete. Quem o faz, Procura agradar a todos. Assim também foi com prazer que nos dedicamos a esta tarefa. Esperando o reconhecimento de grande número de pessoas. Para o historiador, Deixamos o julgamento sobre cada por menor. Nós nos demos a este trabalho, Buscando seguir as normas de resumo. É como o construtor de uma casa nova, Que zela pelo conjunto da estrutura. Enquanto encarregado da pintura e dos arremates, Procura cuidar do material certo para o acabamento. É esse, penso eu, O nosso caso. Aprofundar e percorrer os fatos. Discutir os pormenores de cada parte. É coisa própria do historiador. Quem faz resumo tem o direito de procurar a síntese de tudo que se conta. Deixando de lado, O desenvolvimento de cada fato. Agora, pois, Vamos dar início a nossa narrativa. Só ajuntando o seguinte ao que já foi dito. Seria tolice prolongar-se considerações sobre a narrativa, Para depois resumir a própria narrativa. Capítulo 3 A cidade santa vivia na mais completa paz. E os mandamentos eram observados da melhor maneira possível, Por causa da santidade do sumo sacerdote Unias, E de sua firme oposição a tudo o que havia de mal. Os próprios reis respeitavam o lugar santo, E homenageavam o templo, Com os mais belos donativos. Até se leu que o rei da Ásia, Com seus próprios recursos, Sustentava todas as despesas necessárias, Para as funções dos sacrifícios. Um tal de Simão, Porém, Da tribo de Bilgar, E que era administrador do templo, Desentendeu-se com o sumo sacerdote, A propósito da administração da cidade. Como não conseguiu derrotar Unias, Foi então procurar Apolônio de Tarso, Que nessa ocasião, Era o comandante da Selecília, E da Fenícia. Contou-lhe que o tesouro do templo em Jerusalém, Estava cheio de riquezas, Tantas que nem dava para falar, E que a quantidade de dinheiro era incalculável. Disse-lhe também, Que isso não era necessário para os sacrifícios, E poderia muito bem cair em poder do rei. Apolônio, Ao ter uma audiência com o rei, Contou-lhe tudo o que ele tinha sido relatado. Então o rei destacou Eleodoro, Encarregado da administração, E deu-lhe ordem para ir a retirar, As tão faladas riquezas. Eleodoro partiu imediatamente, Dava a entender, Que estava apenas percorrendo as cidades da Selecília e da Fenícia. Mas, O que ia mesmo executar, Era a tarefa que o rei lhe tinha confiado. Chegando a Jerusalém, Foi recebida amigavelmente, Pelo sumo sacerdote da cidade. Falou a este da informação recebida, Explicou o motivo de sua presença, E perguntou-lhe, Se as coisas eram realmente assim. O sumo sacerdote de sua parte, Explicou que as coisas aí depositadas, Eram de viúvas e órfãos, E que algumas coisas pertenciam a Ircano, Filho de Tobias, Homem poderoso e de alta posição. Diversamente do que estava sendo espalhado pelo irreverente Simão, Disse também que havia um total de 14 toneladas de prata e 7 de ouro. Disse ainda ser inconcebível, Que se cometesse tal injustiça, Contra os que confiaram no lugar santo, Na sagrada inviolabilidade do templo, Venerado no mundo inteiro. Eleodoro, porém, Seguindo as ordens recebidas do rei, Afirmou resolutamente, Que tudo isso devia ser transferido para o tesouro real. Marcou uma data e se apresentou para fazer um inventário das riquezas. Isso provocou enorme agitação em toda a cidade. Os sacerdotes com suas vestes sagradas, E prostrados no chão diante do altar, Invocavam os céus, Cuja torá tinha determinado esses donativos, E segundo o qual, Se deviam conservar em tatos, Os bens em favor daqueles que os tinham depositado. Quem olhasse para o sumo sacerdote, Ficava de coração partido, Pois o olhar e a palidez do seu rosto, Mostrava a agonia que ele ia na alma. Ele estava tomado de pavor, E o tremor do seu corpo, Mostrava a todos os que o viam, O sofrimento que levava no coração. Em grupos, Viam as pessoas correndo de suas casas Para as arrogações públicas, Por causa do outragem que ameaçava o lugar santo. Com salhas de pano grosseiro, As mulheres se amontoavam pelas ruas. As moças, Que costumavam ficar fechadas em casa, Saíam para as portas de casa, Ou subiam o muro, Ou se debruçavam na janela. Todas, porém, Erguiam as mãos para os céus, E faziam suas preces. Era comovente a apreensão do povo em geral, E a ansiedade do sumo sacerdote. Tomado de profunda angústia, Pediam a Iarro a Todo-Poderoso Para guardar em tatos e em segurança Os depósitos em favor daqueles Que os tinham depositado. Eleodoro, porém, Procurava executar o que havia decidido. Acompanhado de seus guardas, Eleodoro já estava junto à sala do tesouro. Com de arroga dos Ruahim E do poder manifestou-se com tal esplendor, Que todos os que se arriscaram A entrar aí, Ficaram desfalecidos E em pânico. Atingido pela força de Luim. Apareceu-lhe um cavalo, Encilhado com belíssimo arreio E montado por terrível cavaleiro. Ele avançou bruscamente, E o cavalo começou a dar patadas em Eleodoro. O cavaleiro, Parecia até armadura de ouro. Apareceram também para Eleodoro, Outros dois jovens extraordinariamente fortes, Muito belos, E com roupas magníficas. Puseram-se aos lados de Eleodoro E começaram a chicoteá-lo. Dando-lhe muitos golpes, Eleodoro caiu logo no chão, Envolto em desce escuridão, Tiveram de levantá-lo E colocá-lo na maca. Foi assim que retiraram daí, Inteiramente sem ação. Aquele mesmo que tinha entrado Até a sala do tesouro Com todo acompanhamento E toda sua guarda pessoal. Foram obrigados a reconhecer Que o poder de Luim Se havia manifestado com toda clareza. Eleodoro, Prostado pelo poder de Luim Estava sem fala E sem qualquer esperança de salvação. Enquanto isso, Os judeus davam louvores a Yahua Que tinha glorificado Seu lugar santo. Até a pouco o templo Estava cheio de pavor e preocupação. Agora por causa da manifestação De Yahua Todo-Poderoso Estava repleto de alegria E ações de graça. Alguns da comitativa de Eleodoro Pediram que Onias Invocasse o Altíssimo Suplicando pela vida De quem já estava Sem dúvida Agonizando. Preocupado E com medo De que o rei fosse imaginar Que os judeus Tinham armado Algum ato criminoso Contra Eleodoro O sumo sacerdote Ofereceu um sacrifício Pela saúde do homem No momento em que o sacerdote Ofereceu o sacrifício De expiação Os mesmos jovens Apareceram De novo a Leodoro Vestidos Com o mesmo traje De pé Eles lhe disseram Você deve agradecer muito Ao sumo sacerdote Onias Porque é Em consideração a ele Que Yahua lhe concede a vida Você foi chicoteado pelo céu Agora anuncia a todos O grandioso poder de Elohim E ao dizer isso Desapareceram Eleodoro ofereceu Um sacrifício a Yahua Fez grandes promessas A Elohim Que ele havia devolvido a vida Despediu-se De Onias E voltou com seu exército Para junto do rei A todos E a dando testemunho Das obras do Elohim Supremo Que ele tinha visto Com seus próprios olhos Quando o rei lhe perguntou Quem seria a pessoa Mais indicada Para ser mandada Outra vez a Jerusalém Ele respondeu Se vossa majestade Tem algum inimigo Alguém que se opõe A seus atos de governo Mande-o para lá E vai recebê-lo de volta Devidamente castigado Caso consiga escapar Naquele lugar Existe realmente Uma força divina Aquele que mora nos céus É o guarda protetor Daquele lugar Ele fere E mata Quem se aproxima Do templo Com mais intenções Foi o que aconteceu Com Eleodoro E com a conservação Do tesouro do templo Capítulo 4 O mesmo Simão Que foi traidor Das riquezas E da pátria Começou a difamar O Nias Como se fosse este Que tinha ferido E acusado males A Leodoro Ele teve coragem De chamar de agitador Da ordem pública Ao benfeitor Da cidade Ao protetor De sua gente E fervoroso Cumpridor das leis O clima de inimizade Foi crescendo tanto Que alguns agentes De Simão Acabaram cometendo assassinos O Nias Percebeu o perigo Dessa rivalidade Vendo que Apolônio Filho de Menesteu E comandante De Selecire Da Fenícia Apoiava as mais Intenções de Simão Foi procurar o rei Não foi denunciar Cidadão nenhum Mas batalhar Pelo bem comum E privado De todo o povo Ele percebeu Que se o rei Não tomasse providência Seria impossível Alcançar a paz Na vida pública E que Simão Não pararia Com suas loucuras Depois que Seleu Como reu Subiu ao trono Um rei antigo Chamado Epífanes Foi quando Jasão Irmão de Onias Conseguiu com suborno O cargo de sumo sacerdote Numa audiência com o rei Jasão lhe prometeu Treze toneladas de prata Mais três toneladas De outros rendimentos Além disso Daria mais cinco toneladas Se o rei lhe desse permissão Para construir uma praça De esportes E uma escola Para jovens Além de fazer O recenseamento Dos cidadãos Antioquenos Em Jerusalém Com o consentimento Do rei E após tomar posse Do cargo Jasão passou Imediatamente A fazer Os seus irmãos De raça Adotarem o estilo De vida dos gregos Anulou os favores Que o rei Concedera aos judeus Graças a intervenção De João Pai de Opolemo Este Opolemo É o mesmo Que negociou O pacto de amizade E multa defesa Com os romanos Jasão também Aboliu as leis Da constituição E procurava Introduzir práticas Contrárias à lei Foi com satisfação Que construiu uma praça De esportes Abaixo da acrópolis E levou os melhores Jovens A usar o chapéu Chamado pétazo Era o auge Do helenismo A exaltação Do modo de viver Dos estrangeiros Tudo por causa Da corrupção Do ímpio E falso sumo Sacerdote Jasão A coisa chegou A tal ponto Que os sacerdotes Já não se interessavam Pelas funções Do altar Deixavam de lado O templo E sem se preocupar Com os sacrifícios Logo que era anunciado O lançamento De discos Corriam para a praça De esportes Afim de participar Dos jogos Contrário à lei Ninguém ligava mais Para as tradições Nacionais E achavam muito Mais importante As glórias gregas Por causa Da própria cultura grega Acabaram se colocando Numa situação crítica Aqueles mesmos Cujos costumes Eles procuravam promover E a quem procurava Em tudo Se assemelhar Tornaram-se Seus inimigos E carrascos Porque Desrespeitar As leis divinas Não é coisa Sem importância Como se verá No episódio seguinte Realizavam-se Em tiros Jogos quinquenais Com a presença Do rei O abominável Jasão Mandou alguns Espectadores Antioquenos De Jerusalém Encarregando-os De levar Trezentas moedas De prata Para o sacrifício Em honra De Hércules Os encarregados Porém Acharam melhor Não usar Esse dinheiro Para o sacrifício Coisa inconveniente Mas empregá-lo Em outras despesas Assim O dinheiro Que tinha sido enviado Para o sacrifício Em honra De Hércules Por iniciativa Dos portadores Foi usado Para a construção De navios A remo Quando Apolônio Filho de Menesteu Foi enviado Ao Egito Para a festa De casamento Do rei Filometor Antíaco Soube Que esse rei Estava fazendo Projetos Contrários Seus interesses Por isso Passou por Jope E chegou a Jerusalém Aí foi recebido Com toda a pompa Por Jasão E pela cidade A luz de tochas E sob reclamações Em seguida Partiu com seu exército Para Fenícia Três anos Três anos Três anos Jasão Mandou Menelau Irmão Do já Missionado Simão Levar o dinheiro Para o rei Apresentar Um relatório Sobre alguns Assuntos Importantes Menelau Porém Apresentou-se Ao rei Dando mostra De ser Homem Poderoso E com Adulações Conseguiu Para si O posto De sumo Sacerdote Oferecendo Dez toneladas De prata Mais do que Jasão Depois De receber A nomeação Do rei Ele voltou Sem levar Consigo Coisa Alguma Que fosse Digna De sumo Sacerdote Pelo contrário Levava em si O furor De um tirano Cruel E a fúria De animal Salvagem E Jasão Que tinha suplantado Seu próprio Irmão Foi por sua Vez Suplantado Por outro E teve Que fugir Para a região Dos amonitas Menelau Assumiu o poder Mas não tomou Nenhuma providência Com relação Ao dinheiro Que tinha prometido Ao rei Apesar Das cobranças Feitas Por Sóstrato Comandante Da Acrópole A quem cabia A questão Dos tributos Por essa razão Os dois Foram convocados Pelo rei Menelau Deixou seu irmão Lesímaco Como substituto No sumo sacerdócio Enquanto Sóstrato Deixou em seu lugar Crates Comandante Dos soldados Cipriotas Enquanto isso A cidade de Tarso E de Malos Estava em plena Rebelião Por terem sido Dadas de presente A tioquide Concubina Do rei Então o rei Partiu rapidamente Com o intuito De normalizar A situação No seu lugar Deixou Adrônico Um de seus Altos ministros Achando que era Boa oportunidade Para tanto Menelau tirou Do templo Alguns objetos De ouro E o deu de presente A Adrônico Além disso Vendeu a outra parte Em tiro E nas cidades Vizinhas O Nias O Nias Se abrigaram No lugar De refúgio Em Daphne Perto de Antioquia Ao saber Com certeza Do que Menelau Tinha feito O Nias O desaprovou Por causa disso Menelau Sugeriu secretamente A Adrônico Que desse fim A O Nias Então Adrônico Procurou O Nias E tentou Convencê-lo Com mentiras Dando-lhe até A mão direita Como juramento Embora O Nias Tivesse suspeitas Foi convencido Por Adrônico A sair do refúgio Este o matou Imediatamente Sem respeito Algum pela justiça Por isso Não somente Os judeus Mas também Muitos de outras nações Ficaram dignados E condenaram Totalmente O assassino Desse homem Quando o rei voltou Dos citados lugares Da Cilícia Os judeus Da capital Se reuniram Em torno dele Junto com os gregos Para denunciar O crime cometido Contra o Nias Antíaco Ficou Profundamente amargurado E tocado De compaixão Chorou Por causa Do equilíbrio E moderação Do falecido Inflamado Em Iro Mandou imediatamente Tirar de Adrônico O manto de púrpura Rasgar-lhe as roupas Conduzi-lo Por toda a cidade Levar-o para o mesmo local Onde tinha cometido O crime contra o Nias E aí Executaram o assassino E Arro estava assim Aplicando Adrônico O merecido castigo Nesse meio tempo Muitos furtos De objetos sagrados Foram cometidos Por Lisímaco Em Jerusalém Sob a conveniência De Menelau Quando a notícia Se espalhou Muitos objetos De ouro Já tinham sido Desviados E o povo Se revoltou Contra Lisímaco Realmente o povo Estava revoltado Enfurecido Então Lisímaco Armou cerca de 3 mil homens E começou uma Violenta repressão Comandada Por certo Por certo Por certo Aurama Um homem avançado De idade E muito mais Loucura Quando perceberam O ataque De Lisímaco Alguns Pegaram pedras Outros Se armaram De bastões Outros ainda Recolhiam punhados De terra Do lugar E avançaram Contra os homens De Lisímaco Dessa forma Feriram a muitos Mataram alguns E puseram todos A correr Quanto ao ladrão Dos objetos sagrados Conseguiram matá-lo Ao lado da sala Do tesouro A propósito Desses fatos Foi aberto O processo Contra Menelau Quando o rei Estava em tiro Três emissários Do conselho Dos anciãos Foram defender Junto ao rei A causa do povo Menelau Sentido-se perdido Prometeu grande Soma de dinheiro A Pitolomeu Filho de Doremenu Para que ele Convencesse o rei A seu favor Pitolomeu Levou o rei Para a sacada Como se fosse Para tomar um pouco de ar E conseguiu Fazer o bundar De Dea Foi assim Que o rei Absolveu Menelau O acusador De toda essa desgrava E condenou A morte Os três infelizes Que teriam sido Absorvidos Como inocentes Até mesmo Diante do tribunal Bárbaro A injusta Condenação Foi imediatamente Executada Contra aqueles Que estavam Apenas defendendo A cidade O povo E os objetos Sagrados Por isso Alguns de tiro Revoltados Providenciaram Generosamente Tudo o que era Preciso Para a sepultura Deles Enquanto isso Menelau Graças a ganância Dos poderosos Continuou no poder Aumentando sempre mais A sua própria crueldade E tornando-se o maior inimigo Dos seus compatriotas Capítulo 5 Nesse tempo Antíaco preparava Sua segunda expedição Contra Egito Aconteceu então Que durante Quase 40 dias Começaram a aparecer No ar Pela cidade inteira Cavaleiros vestidos De ouro Armados de lanças Organizados em pelotões E empunhando espadas E empunhando espadas Viam-se brigadas De cavalaria Em linha cerrada Ataques E contra-ataques De um lado E do outro Movimento de escudos Multidões de lanças Lançamentos De projéteis Faiscar de adornos Dourados E todo tipo De curaças Todos pediam Para que essa aparição Fosse de bom agouro Correu então Um falso boato De que Antíaco Tinha morrido Jasão reuniu Mais de mil homens E atacou a cidade De surpresa Ao serem derrotados Aqueles que estavam Na muralha E consumando-se A tomada da cidade Meneral refugiou-se Na acrópole Enquanto isso Jasão promovia Impiedosamente A matança Dos seus próprios Concidadãos Sem compreender Que a vitória Sobre seus irmãos Era sua maior derrota Ele pensava Estar triunfando Sobre inimigos E não sobre compatriotas Contudo Não conseguiu Tomar o poder O resultado Foi a humilhação Que lhe veio Por causa do seu motim E teve de fugir Novamente Para a região Dos amonitas Seu comportamento Perverso Teve triste fim Denunciado A aretas Rei dos árabes Foi perseguido E teve de ficar Fugindo de cidade Em cidade Detestado Por todos Como traidor De suas leis Repelido Como inimigo Da própria nação E dos próprios Compatriotas E por isso Enxotado Para o Egito Dessa forma De azão Que tinha exilado Tantos de sua pátria Também foi morrer No exílio Já que se refugiou Na terra dos laços Demônios Com a esperança De receber proteção Devido aos laços De parentesco Ele que havia deixado Muitos mortos Sem sepultura Morreu Se que alguém chorasse Por ele Não teve nenhum tipo De funeral Nem foi sepultado Junto a seus pais Quando chegou ao rei A notícia Desses acontecimentos Ele pensou Que a judéia Se houvesse revoltado Voltando Furioso Do Egito Ocupou militarmente A cidade Mandou os soldados Matar sem piedade Quanto os encontrasse E trucidar Os que procurassem Refúgio Nas casas Houve grande matança De jovens e velhos Massacre de homens Mulheres e crianças Carnificina de moças E bebês Em três dias Pereceram 80 mil pessoas 40 mil foram assassinadas E os vendidos Como escravos Não foram menos Do que os mortos Não satisfeito Com isso tudo Antíoco Ainda teve a ousadia De entrar no templo Mais sagrado do mundo Tendo por guia Menelau O traidor das leis E da pátria Com suas mãos impuras Antíoco pegou As vasilhas sagradas E com suas mãos Sacrílogas Levou embora Os donativos Aí depositados Por outros reis Por agradecimento Glória E honra Do lugar santo Antíoco foi arrogante Sem perceber Que Iarro Se havia irritado Durante breve tempo Por causa dos pecados Dos habitantes Da cidade Era por isso Que Iarro Se descuidava Do lugar santo De fato Se eles não tivessem Envolvido Em tantos pecados Antíoco Seria imediatamente Barrado No seu atrevimento A poder de chicotadas Logo que chegasse Como aconteceu Com Eleodoro Enviado pelo rei Seleuco Para fiscalizar o tesouro Contudo Iarro não escolheu O povo Para o lugar santo Mas o lugar santo Para o povo Por isso Por isso É que o lugar santo Havendo participado Das desgraças Que ocorreram Ao povo Depois participou Também da felicidade Do povo Ficou abandonado No momento de ira Do todo poderoso Mas foi restaurado Em toda a sua glória Quando Iarro Novamente se reconciliou Depois de ter roubado Sessenta E duas toneladas De ouro Do templo Antíoco Voltou imediatamente Para Antioquia Em seu orgulho E insolência Acreditava Que poderia navegar Em terra firme E andar a pé Dentro do mar No entanto Deixou alguns Superintendentes Para continuar Em maltratar o povo Em Jerusalém Colocou Felipe De origem frígia De caráter Mais bárbaro Do que aquele Que eu havia nomeado Para o cargo No garizinho Deixou Andrônico Além desses Deixou também Menelau Que era pior Que os outros Na opressão Contra seus próprios compatriotas Cheio de ódio Profundo Contra os cidadãos judeus O reenviou O comandante Apolônio Com 22 mil soldados E com ordens Para matar Todos os adultos E vender as mulheres E os mais jovens Ao chegar a Jerusalém Apolônio Simulando a atitude pacífica Aguardou o dia Santificado Do Shabat Surpreendeu os judeus Em repouso Mandando os soldados Fazer um desfile militar Ordenou então Que matassem Todos os que saiam Para ver o desfile Depois percorrendo A cidade Com armas Provocou Terrível massacre Então Judas Chamado Macabeus Reuniu cerca De 10 homens Retirou-se Para o deserto Como os animais Selvagens Passou a viver Nas montanhas Com seus companheiros Para não se contaminarem Com alimentos impuros Comiam ervas apenas Capítulo 6 Não muito tempo depois O rei mandou Noceão Ateniense Convenceu os judeus A que abandonassem As leis dos pais E deixassem De se governar Segundo a Torá de Lohim Mandou também Profanar o templo De Jerusalém E dedicá-lo A Zeus Olímpico E também dedicá-lo O templo Do Monte Garizim A Zeus Hospitaleiro Conforme pediam Os moradores Do lugar Até para a massa Do povo Era difícil E insuportável O crescimento Dessa maldade De fato O templo Ficou cheio De libertinagem E orgias Das nações Que aí Se divertiam Com prostitutas E mantinham Relações Com mulheres No recinto Sagrado Do templo Além de levarem Para dentro Objetos proibidos O próprio Otá Estava repleto De ofertas Proibidas Pela Torá Não se podia Celebrar o Shabad Nem as festas Tradicionais Nem mesmo Se declarar judeu Todo mês Eram forçados A participar Do banquete Sacrifical Que se realizava No dia Do aniversário Do rei Quando chegavam As festas De Dionísio Eram obrigados A participar Da procissão E honra de Dionísio Com ramos De era Na cabeça Por sugestão Dos habitantes De Ptolomaida Foi decretado Que as cidades Gregas Vizinhas Também seguissem As mesmas disposições Contra os judeus Obrigando-os A comer A carne Dos sacrifícios E matassem Os que não Quisessem aceitar Os costumes Gregos Podia-se perceber A calamidade Que estava Para chegar Duas mulheres Foram presas Por terem Circuncidado Seus filhos Depois de fazê-las Percorrer Publicamente A cidade Com os filhos Pendurados Ao seio A jogar O muralho Abaixo Outros Que tinham Saído Juntos Para os arredores Da cidade Para as cavernas Afim de aí Celebrar as escondidas No shabat Após serem Denunciados A Felipe Foram queimados Juntos Pois ficaram Os povos Esperando pacientemente O tempo De castigá-los Até que os pecados Dele Cheguem ao máximo Ele quis agir Dessa forma Conosco Para não chegarmos Primeiro ao extremo Dos nossos pecados E só então Nos castigar Significa que ele nunca Retira de nós Sua misericórdia Mesmo quando Nos corrige Com desgraças Não está abandonando Seu povo O que acabamos de dizer Fique apenas como aviso Agora vamos passar Logo para a narrativa Eleazar Era um dos principais Doutores da Torá Homem de idade avançada Mas com um rosto De traços ainda belos Queriam obrigá-lo A comer carne de porco Enfiando-a Boca dentro Ele porém Que preferia Morte honrado Viver envergonhado Dirigiu-se espontaneamente Para a tortura Do típano Tendo antes Cuspido fora O que estava na boca Assim é que devem fazer Os que corajosamente Querem resistir Ao que não é permitido comer Nem mesmo Por amor A própria vida Os que dirigiam Esse sacrifício proibido Velhos amigos De Eleazar O chamaram de lado E lhe propuseram Que pegasse carne permitida Por ele mesmo preparada Fingindo que comia Carne do sacrifício Ordenada pelo rei Se ele assim fizesse Estaria livre da morte E pela antiga amizade Que havia entre eles O tratariam Com benevolência Ele porém Tomou uma nobre decisão Coerente com sua idade E com o respeito da velhice Coerente com a dignidade De seus cabelos brancos E com a vida correta Que levava desde a infância Acima de tudo Coerente com a Santa Torá Dada pelo próprio Elohim E respondeu prontamente Podem mandar-me Para a mansão dos mortos Em minha idade Não fica bem fingir Se não muitos dos mais moços Pensarão que um velho De 90 anos Chamado Aliazar Passou para os costumes Estrangeiros Com meu fingimento Por causa de um pequeno Resto de vida Eles seriam enganados E eu só ganharia mancha E desprezo Para minha velhice Ainda que num presente Eu me livrasse Do castigo humano Nem vivo nem morto Conseguiria escapar Das mãos do Todo Poderoso É por isso Que me mostrei Digno da minha idade Se eu passar corajosamente Para outra vida Para os mais moços Posso deixar um exemplo honrado Mostrando Como se deve morrer Corajosa E dignamente Pelas veneráveis Santas Leis Dito isso Foi imediatamente Para o suplício Seus torturadores Que pouco antes Queriam ser amáveis Com ele Então Se tornaram cruéis Por causa do que ele havia dito Considerando tudo aquilo Uma loucura Já quase morto Em meio as torturas Eleazar ainda falou Entre gemidos E a árvore Que possui a santa sabedoria Sabe que eu Podendo escapar da morte Suporto meu corpo As dores cruéis Da tortura Mas em minha alma Estou alegre Porque sofro Por causa do temor a ele E assim Terminou sua vida Sua morte deixou Não só para os jovens Mas também para Todo o restante do povo Exemplo memorável De heroísmo e virtude Capítulo 7 Aconteceu também Que sete irmãos Foram presos Junto com sua mãe Espacando-os Com rélios E chicotes O rei Pretendia obrigá-los A comer carne de porco Que era proibida Um deles Falando em nome dos outros Disse O que você quer Perguntar ou saber de nós Estamos prontos a morrer Antes que desobedecer A torá de nossos pais Enfurecido O rei mandou esquentar Assadeiras e caldeirões Logo que ficaram quentes Mandou cortar a língua Arrancar o couro cabeludo E decepar as extremidades Daquele que tinha falado Pelos outros E tudo diante dos irmãos E da mãe Já mutilado De todos os membros Enquanto ainda vivia O rei mandou Que o pusessem no fogo Para assar Da assadeira Subia grande volume De fumaça E os seus irmãos Com a mãe Se animavam entre si Para enfrentarem corajosamente A morte Dizendo Yahweh Elohim Nos observa E certamente terá compaixão De nós Conforme afirmou claramente Moshe em seu cântico Ele terá compaixão De seus servos Depois que o primeiro morreu Levaram o segundo Para a tortura Após lhe arrancar O couro cabeludo Perguntaram Você gostaria de comer Antes que seu corpo Seja torturado Membro por membro Ele porém Respondeu Em sua língua materna Lô Não Foi então submetido As mesmas torturas Do primeiro Antes de dar O último suspiro Ainda falou Você Bandido Nos tira desta vida Presente Mas o rei do mundo Nos fará ressuscitar Para uma ressurreição Eterna de vida A nós Que agora morremos Pela torá dele Depois desse Também o terceiro Foi levado para a tortura Intimado Colocou imediatamente A língua para fora E apresentou corajosamente As mãos Dizendo com dignidade De Elohim Eu recebi estes membros E agora por causa Da torá dele Eu os desprezo Pois espero Que ele os devolva para mim O rei E aqueles que o rodeavam Ficaram admirados Da coragem Com que o rapaz Enfrentava os sofrimentos Como se nada fosse Logo que esse morreu Começaram a torturar Da mesma forma O quarto irmão Estando para morrer Ele falou Vale a pena morrer Pela mão dos homens Quando se espera Que o próprio Elohim Nos ressuscite Para você Porém Não haverá Ressurreição Para a vida Imediatamente Apresentaram o quinto E passaram a torturá-lo Olhando bem Para o rei Ele afirmou Mesmo sendo Simples mortal Você faz o que quer Porque tem poder Sobre os homens Mas não pense Que nosso povo Foi abandonado Por Elohim Espere um pouco E verá como O grande poder dele Vai torturar você E sua descendência Depois desse Trouxeram também o cesto Quando estava morrendo Ele ainda falou Não se iluda Nós estamos sofrendo Tudo isso Por nossa culpa Porque pecamos Contra o nosso Elohim Por isso Nos acontecem Essas coisas espantosas Quanto a você Que se atreveu A lutar contra Elohim Não pense que Ficará sem castigo Extraordinariamente Admirável Porém Indigna Da mais respeitável Lembrança Foi a mãe Ela Vendo morrer Seus sete filhos Num só dia Suportou tudo Corajosamente Esperando em arma Ela Encorajava Cada um dos filhos Na língua de seus pais Com atitude nobre E animando Sua ternura feminina Com força viril Assim falava Com seus filhos Não sei como Vocês apareceram No meu ventre Não fui eu Que deu a vocês O espírito da vida Nem fui eu Que dei a forma Aos membros De cada um De vocês Foi o criador Do mundo Que modela a humanidade E determina a origem De tudo Ele na sua misericórdia Lhes devolverá O espírito E a vida Se vocês agora Para se sacrificarem Pela torá dele Antíoco Pensou que a mulher O enganava E desconfiou Que ela Estava insultando Restava porém Um filho mais novo E o rei Tentava convencê-lo E até lhe garantiu Sob juramento Que se renegasse As tradições dos pais Ele tornaria rico E feliz O teria como amigo E lhe daria cargos importantes Entretanto o menino Não lhe deu a menor atenção Por isso O rei chamou a mãe E pedia que ela Concedasse o menino Para o seu próprio bem Depois de muita insistência Do rei Ela aceitou falar com o filho Abaixou-se E enganando Esse rei cruel Usou a língua dos pais E falou assim Meu filho Tenha dó de mim Eu carreguei você No meu ventre Durante nove meses Eu amomentei você Por três anos Eduquei Criei E tratei você Até esta idade Meu filho Eu lhe imploro Olhe o céu E a terra E observe tudo Que nele existe Elohim criou tudo isso Do nada E a humanidade Teve a mesma origem Não fique com medo Desse carrasco Ao contrário Seja digno De seus irmãos E enfrente a morte Desse modo Eu recuperarei você Junto com seus irmãos No tempo Da misericórdia Apenas ela acabou de falar O rapazinho disse O que vocês estão esperando Eu não obedeço As ordens do rei Obedeço As determinações Da Torá Que foi dada A nossos pais Por meio De Moshe Quanto a você Que está procurando Fazer aos hebreus Tudo que é de mal Você não vai conseguir Escapar das mãos De Lohim Nós estamos sofrendo Por causa De nossos pecados Por um pouco de tempo Meus irmãos Se abateu E abateu com toda justiça Contra seu povo Se detenha em mim E em meus irmãos O rei sentido Se envenenado Pelo sarcasmo Ficou furioso E tratou o menino Com crueldade Ainda mais feroz Do que tinha feito Com os outros E o menino morreu Sem mancha Confiando totalmente Em Yahua A mãe morreu Por último Depois dos filhos Por ora Basta o que contei Sobre as refeições Sacrificais E as incríveis Crueldades Capítulo 8 Nesse meio tempo Judas Chamado Macabeu Os seus companheiros Se filtraram Nas aldeias Convocando os compatriotas E recrutando Os que continuavam Fieis ao judaísmo Reuniram Cerca de 6 mil pessoas Suplicaram a Yahua Que olhasse para o povo Pisoteado por todos E tivesse compaixão Do templo Profanado por ímpios Que tivesse misericórdia Da cidade de Jerusalém Já destruída E em via de ser Nivelado ao solo Que escutasse o clamor Do sangue Que subia até ele Que se lembrasse Do criminoso Massacre De crianças inocentes E das blasfêmias Contra seu nome E pusesse em ação Sua vingança Quando conseguiu Organizar o pessoal Macabeu Tornou-se vestível Para as nações Dessa forma A ira de Yahua Transformou-se Em misericórdia Judas chegava De surpresa E incendiava Cidades e povoados Tomava os pontos Estratégicos E afugentava Muitos inimigos Para esses ataques Escolhia de preferência A noite como sua aliada E a fama de sua valentia Se espalhava Por toda parte Quando viu que Judas Ia pouco a pouco Chegando ao sucesso E subindo firmemente De vitória em vitória Felipe escreveu A Ptolomeu Comandante da Cérea Síria E da Fenícia Pedindo que fosse Socorrer os interesses Do rei Ptolomeu Imediatamente escolheu Nicanor Filho de Pátroco Um dos principais Amigos do rei E colocou Sob o comando dele Mais de 20 mil homens De todas as nações Com ordem de liquidar Com a raça dos judeus Junto com ele Mandou o comandante Gorges Homem experiente Em questões de guerra Nicanor Planejou vender escravos judeus Para levantar a quantia De 70 toneladas de prata Para o tributo Que o rei devia aos romanos Por isso Antes de mais nada Mandou alguém Às cidades do litoral Oferecer escravos judeus Propondo o preço De 90 escravos Por 35 quilos de prata Ele não imaginava O castigo Que o todo poderoso Lhe reservava A notícia Da venda de Nicanor Chegou até Judas Que preveniu Os companheiros Sob a aproximação Do inimigo Os medrosos E aqueles Que não confiavam Na justiça de Elohim Abandonavam suas posições E fugiam para se salvar Os outros Venderam tudo O que possuíam E juntos Suplicaram a Yahua Que os libertasse Pois já tinham sido Vendidos como escravos Pelo ímpio Nicanor Pediam que Elohim Os atendesse Se não por causa Deles próprios Pelo menos em vista Da aliança feita Com seus pais E também por causa Do próprio nome sagrado Do grandioso Que estava sendo invocado O macabeu reuniu Seus companheiros Em número de seis mil Procurou animá-los Dizendo para Não se apavorarem Nem se sentirem Inferiorizados Pela grande quantidade De pagãos Que vinham fazer Guerra injusta Contra eles Mas que lutassem Com bravura Que tivessem Diante dos olhos O desrespeito Criminoso Com que os inimigos Trataram Nosso lugar santo A vergonha Da cidade humilhada E também A abolição Das tradições Dos nossos antepassados Judas falou Os inimigos Confiam nas armas E nos seus atos De bravura Nós porém Confiamos em Elohim Todo poderoso Ele com um simples gesto É capaz de derrubar Nossos inimigos E até o mundo inteiro Lembrou-lhes também O socorro Que tinha vindo De Elohim Para os antepassados Como no caso De Senaquerib Quando morreram 185 mil Lembrou-lhes Também a batalha Contra os Gálatas Na Babilônia Quando todos Os que estavam Em combate Eram 8 mil Além de 4 mil Macedônios Como os macedônios Estivessem em dificuldade Os 8 mil Mataram 120 mil Com a ajuda Que lhes veio do céu E ainda Recolheram Muitos despojos Depois de encorajá-los Com essas palavras E torná-los Prontos Para morrer Pela Torá E pela Pátria Judas Repartiu o exército Em 4 divisões Aproximadamente iguais Como comandante De cada uma Das divisões Nomeou seus irmãos Simão José E Jônatas Ficando cada um Com cerca de 1500 homens E também Ele é azar Lido o livro sagrado E dada a palavra De ordem Ajuda de Elohim Judas partiu Contra Nicanor Comandando a primeira divisão Como todo poderoso Se tornou seu aliado Eles liquidaram Mais de 9 mil Enquanto feriram E mutilaram Mais da metade Do exército De Nicanor Obrigando todos Os outros A fugir Tomaram o dinheiro Dos que tinham vindo Com a intenção De comprá-los Perseguiram os fugitivos Por longo tempo Mas desistiram Por estar ficando tarde Pois era véspera De Shabat Por isso Não continuaram A persegui-los Após terem tomado As armas deles E despojados Cadáveres Dos inimigos Celebraram O Shabat De maneira Extraordinária Louvando e agradecendo A Yahweh Que nesse dia Os libertou Marcando assim O início Da sua misericórdia Para com eles Passado o Shabat Repartiram os despojos Dos inimigos Entre os mutilados Viúvas E órfãos Repartiram entre si E seus filhos Tudo que sobrou Depois disso Fizeram uma súplica Coletiva Pedindo a Yahweh Misericordioso Que se reconciliasse Totalmente Com seus servos Em seguida Atacaram o pessoal De Timóteo E de Báquides Mataram mais de Vinte mil deles E com muita facilidade Tomaram algumas fortalezas Em pontos elevados Dividiram então Muitos espólios Em partes iguais Entre si E com os mutilados Órfãos Viúvas e velhos Recolheram cuidadosamente As armas dos inimigos Colocaram todas Em lugares convenientes E levaram para Jerusalém O resto dos despojos Que tinham recolhido Conseguiram matar O comandante Da guarda pessoal De Timóteo O homem sanguinário Que tinha feito Os judeus Sofrer muito Quando estavam celebrando Na pátria A festa da vitória Queimaram vivos Aqueles que tinham Incendiado os portais Sagrados E também O tal de Calístenes Que se havia Refugiado Numa casa Assim Eles receberam O castigo merecido Pela profanação Que tinham cometido O bandido Nicanor Que tinha trazido Mil negociantes Para a venda Dos judeus Foi humilhado Com a ajuda de Arwa Por aqueles Mesmos Que ele considerava Os últimos Teve de abandonar Suas roupas suntuosas E fugiu E fugiu pelo campo Como escravo Chegando a Tioquia Sem nada Em situação mais feliz Que seu exército Derrotado Assim Aquele que se havia Responsabilizado Em soldar O tributo Devido aos romanos Mediante a venda De prisioneiros De Jerusalém Passou a proclamar Que os judeus Têm um defensor E que por essa razão São invulneráveis Porque seguem A Torá Determinada por ele Capítulo 9 Por essa mesma ocasião Antíoco Foi forçado A voltar Desordenadamente Das regiões Da Pérsia Entrou em Pesérpolis Tentou despojar O templo E tomar a cidade Diante disso O povo se revoltou E recorreu às armas Foi quando Tioquia Derrotado E perseguido Pelos habitantes Teve de bater Em vergonhosa retirada Quando estava perto De Ekbatana Chegou-lhe a notícia Do que tinha acontecido A Nicanor E ao pessoal De Timóteo Então furioso Pensava em cobrar Dos judeus Injúrias sofridas Diante daqueles Que o tinham Posto em fuga Por isso Mandou o seu cocheiro Tocar a carruagem Seguindo em frente Sem parar Entretanto O julgamento do céu Já o estava alcançando De fato Em sua arrogância Ele tinha dito Vou transformar Jerusalém No cemitério De judeus Basta eu chegar lá E a Elohim De Israel Porém Que tudo vê Mandou-lhe uma doença Incurável Invisível Pois logo que acabou De dizer essas palavras Ele veio uma forte dor De barriga Uma terrível cólica De intestinos Era uma coisa justa Porque ele havia torturado As entranhas De outros Com muitas Refinadas torturas Mas nem assim Sua arrogância diminuiu Ao contrário Ficou ainda mais exaltado E mandou tocar Mais depressa Furioso de raiva Contra os judeus Aconteceu então Que ele caiu Da carruagem Que corria Precipitadamente E por causa Da queda violenta Todos os seus membros Se quebraram Aquele que pouco antes Com insolência Até desumana Se achava com poderes De dar ordens Para as ondas do mar E que se imaginava Pesando em balança As altas montanhas Ficando estendido No chão E teve de ser carregado Numa padiola Assim Para todos ele Dava mostras Evidentes Do poder de Elohim A coisa foi tal Que do corpo Desse renegado Brotavam vermes Ainda vivem Em meio a sofrimentos E dores Suas carnes Se soltavam do corpo Por todo o acampamento Não se aguentava O mau cheiro De sua podridão Aquele que pouco antes Parecia capaz De tocar As estrelas do céu Agora ninguém Era capaz De o carregar Por causa Do mau cheiro Insuportável Em tal situação Prostado Por sua doença Antíoco Começou a ceder Em sua arrogância Atormentado Cada vez mais Pelas dores Chegou a reconhecer O castigo divino E já não podendo Suportar Seu próprio cheiro Disse É justo Que o mortal Se submeta A Elohim E não queira Igualar-se A divindade Mas esse criminoso Rezava ao soberano Que já não se compadecia Dele Então jurou Que proclamaria Livre a cidade santa Contra a qual Antes caminhava Apressadamente Afim de arrasá-la E transformá-la Em cemitério Jurou Que daria Os mesmos direitos Dos atenienses A todos os judeus Sobre quem Havia decretado Que não merecia Sepultura Mas que fossem Jogados Com seus filhos Para servir De comida As férias E aves de rapina Jurou Que enfeitaria Com os mais belos Donativos O templo santo Que ele mesmo Tinha despojado Jurou Que devolveria Em número maior Todos os objetos Sagrados Jurou Que manteria Com suas rendas Pessoais Todas as despesas Necessárias Para os sacrifícios Além de tudo isso Jurou Que se tornaria Judeu E percorreria Todos os lugares Abatidos do mundo Anunciando O poder de Elohim Como as dores Não passaram Pois a justa Condenação De Elohim O tinha atingido E perdendo As esperanças De cura Antíoco escreveu Os judeus Em tom de súplica A seguinte carta Aos ilustríssimos Cidadãos judeus O rei Governador Antíoco Lhes manda Muitas saudações E deseja saúde E bem estar Espero Graças ao Xamai Que vocês E seus filhos Estejam bem E seus negócios Corram segundo Seus desejos Lembro com carinho Respeito E os bons sentimentos De vocês Ao voltar da péssia Contrair uma grande doença Julguei necessário Pensar na segurança pública No meu caso Não perdi a esperança Ao contrário Esperei escapar Desta doença Eu me lembro De que meu pai Toda vez que partia Em campanha Para a região Do Planalto Indicava seu futuro Sucessor Desse modo Se acontecesse Algo inesperado Ou se chegasse Alguma notícia má Os habitantes da terra Não iriam gritar-se Pois já se abriria A quem tinha sido Confiado governo Além disso Considerando Que os soberanos Próximos e vizinhos De nosso reino Estão à espera De uma oportunidade Observando o que acontece No meio Como rei Meu filho antigo É ele que tantas vezes Tenho recomendado A muitos de vocês Ao me ausentar Para as províncias Do norte A ele escrevia A carta Que segue abaixo Assim Pois Eu os exorto E lhes peço Que conservem Para com meu filho A mesma boa vontade Demonstrada Para comigo Lembrados de tudo De bom Que fiz por vocês Seja comum Para todos Seja em particular Para cada um Estou plenamente Convencido De que meu filho Seguindo minha decisão Os tratará Com muita compreensão E cordialidade E assim Esse assassino E blasfemo Entre dores Atrozes Morreu nas montanhas Em terra estrangeira Seu final Foi desastroso Da mesma forma Como ele havia Tratado a outros Felipe Seu companheiro De infância Transportou seus restos Mas com medo Do filho de Antíoco Felipe foi para o Egito Para junto De Ptolomeu Filometa Capítulo 10 O Macabeu Com seus companheiros Guiados por Iarro Reconquistaram o templo E a cidade de Jerusalém Demoliram os altares Construídos pelos estrangeiros Na praça pública E seus templos Depois de purificar O santuário Construíram um novo altar Para holocaustos Tiraram fogos Das pedras E ofereceram sacrifícios Após uma interrupção De dois anos Acenderam também O fogo do altar Do incenso E as lâmpadas E apresentaram os pães Em seguida Se prostraram Por terra E suplicaram Iarro Que nunca mais Os deixasse Cair em tais desgraças Caso voltassem a pecar Que ele O corrigisse Com moderação Sem serem entregues Em mãos De bárbaros E blasfemadores A purificação Do templo Aconteceu na mesma data Que tinha sido profanado Pelos estrangeiros Isto é No dia 25 Do mês De Casleu Durante oito dias Fizeram uma comemoração Semelhante A das tendas Para lembrar Que pouco tempo antes Durante a festa Das tendas Eles tiveram de andar Pelos montes E cavernas Vivendo como animais Selvagens Por isso Carregando folhagens Ramos novos E folhas de palmeira Cantaram hinos A Elohim Que eles tinham dado A graça De purificar O seu lugar sagrado Na ocasião Editaram Decreto público Confirmado Por votação E aprovação Geral Mandando que Todo o povo Judeu Celebrasse essa data Todos os anos Esse foi o fim De Antíoco Chamada Epífanes Vamos relatar agora Os fatos ligados A Antíoco Eupator Filho desse ímpio Procurando resumir Os males causados Pelas guerras Logo que tomou Posse do reino Eupator nomeou Como encarregado Da administração Um tal de Lízias Até então governador E comandante Da Selecília E da Fenícia Entretanto Ptolomeu Chamado Macron Que tinha tomado A iniciativa De tratar com justiça Os judeus A fim de reparar A injustiça Contra eles cometida Projetava Conduzir tranquilamente Todos os assuntos Que a eles Se referiam Por isso Ptolomeu Foi acusado Diante de Eupator Pelos amigos Deste rei Ele era A todo momento Chamado de traidor Por ter abandonado Chipre Que ele tinha sido Confiada Por Filometon E por ter passado Para o lado De Epifanes Não conseguindo Exercer o poder Com toda dignidade Ele se suicidou Tomando veneno Nesse meio tempo Gógias Tornou-se Comandante Dessas regiões Ele mantinha Um exército Mecenário E estava Continuamente Provocando Guerras Contra os judeus Da mesma forma Os indomeus Que ocupavam Fortalezas Bem situadas Viviam provocando Os judeus E atiçavam Clima de guerra Acolhendo Refugiados De Jerusalém Os companheiros Do Macabeu Depois de fazer Preces públicas E suplicar Elohim Que se aliasse A eles Atacaram As fortalezas Dos indomeus Assaltaram Vigorosamente As fortalezas E conseguiram Tomar essas posições Vencendo os inimigos Que lutavam De cima da muralha Mataram A quantos Estavam ao seu alcance E eliminaram Pelo menos 20 mil Entretanto Pelo menos 9 mil Conseguiram escapar Para duas torres Solidamente fortificadas E que tinham Tudo para aguentar Cerco prolongado O Macabeu Deixou aí Simão E José E também Isaqueu Com seus companheiros O suficiente Para manter o cerco Enquanto ele Foi para outros lugares Onde sua presença Era mais necessária Os companheiros De Simão Porém Cheios de Gandância Por dinheiro Foram subornados Por alguns Que estavam na torre Receberam 70 mil Dracmas E os deixaram Fugir Denunciaram Ao Macabeu O que tinha acontecido E também Reuniu Os chefes Do exército E os acusou De terem vendido Seus irmãos Por dinheiro Deixando sair Livres os inimigos Que combatiam Contra eles Mandou matar Os traidores E sem mais Ocupou as duas torres O Macabeu Tinha sucesso Em todas as lutas Armadas E só nessas duas fortalezas Eliminou Mais de 20 mil homens Já antes Derrotado Pelos judeus De moto Reuniu Numeroso E variado Exército Estrangeiro Recrutou Numerosa Cavalaria Da Ásia E apareceu Para ocupar Militarmente A judéia Os companheiros Do Macabeu Se reuniram Com ele Para rezar Elohim Cobriram De pó A cabeça Vestiram-se Com pano De saco E prostrados Num degrau Que fica em frente Do Otá Suplicaram Que Elohim Fosse favorável A eles Que se tornasse Inimigo De seus inimigos E adversário De seus adversários Como a Torá Diz claramente Terminada a oração Pegaram em armas E se afastaram Bastante da cidade Entretanto Ao chegar de perto Dos que vinham Combater contra eles Pararam Mal raiou A madrugada Uns E outros Se lançaram A luta Uns Além da boa disposição Tinham como garantia Do êxito E da vitória A proteção De Arro Os outros lutaram Guiados Por seus próprios Furor No auge Do combate Os inimigos Viram No céu Cinco homens Esplandecentes Montados em cavalos Com redas de ouro Que se puseram Como comandantes Dos judeus Colocaram o macabeu No meio deles E o protegeram Com seus escudos Tornando-o invulnerável Enquanto Atiravam setas E raios Contra os adversários Desorientados Por não poderem Enxergar os inimigos Dos judeus Se dispersaram Totalmente confusos Dessa forma Foram eliminados Vinte mil E quinhentos homens Além de Seiscentos cavaleiros Timóteo porém Conseguiu Refugiar-se Na fortaleza Chamada Gazara Que era muito bem Fortificada E cujo comandante Era Kéreas Os companheiros Do macabeu Cheios de entusiasmo Cercaram a fortaleza Durante quatro dias Os que estavam dentro Confiados Na segurança Que o lugar oferecia Multiplicavam As blasfêmias Dizendo palavras Ímpias Ao amanhecer Do quinto dia Porém Vinte jovens Dos companheiros Do macabeu Inflamados Por causa Dessas blasfêmias E cheios de coragem Atacaram a muralha E com furor Selvagem Matavam Quem chegasse A seu alcance Os demais Subiram por outro lado E surpreendendo-os dentro Incendiaram as torres Provocando Fogueiras E queimando vivos Os que blasfemavam Enquanto isso Os primeiros Arrebataram as portas Abrindo caminho Para o restante Do exército E conquistaram Então a fortaleza Mataram Atimóteo Que se havia Escondido Numa cisterna E também Seu irmão Kéreas E Apoláfones Depois de tudo isso Com hinos E ação de graças Louvaram A Eiharro Que tinha feito Tão grande benefício Em favor de Israel Concedendo a eles Essa vitória Capítulo 11 Pouco tempo depois Lísia Doutor E parente do rei Além de carregado Dos negócios Não suportou O que tinha acontecido Reuniu 80 mil soldados Com toda a cavalaria E partiu Para enfrentar os judeus Sua intenção Era transformar Jerusalém Em morada de gregos Submeter o templo A pagar tributo Como os outros Santuários das nações E todos os anos Por havendo O cargo De sumo sacerdote Confiando somente Nas dezenas De milhares De seus soldados De infantaria Em seus milhares De cavaleiros E em seus 80 elefantes Nele ocorria Pensar no poder De Lohim Logo que entrou Na judéia Aproximou-se Da fortaleza De Bet-su A umas cinco Léguas de Jerusalém E a cercou Quando os companheiros Do Macabeu Souberam Que Lísias Estava cercando As fortalezas Suplicaram A Eiharro Junto com o povo Entre gemidos E lágrimas Que mandasse um anjo Bom para salvar Israel O próprio Macabeu Foi o primeiro A pegar em armas E pôr-se À frente de todos Assim convenceu Os outros A enfrentar Junto com ele O perigo Afim de levar Ajuda Os irmãos Os irmãos unidos E cheios De coragem Puseram-se Em marcha Estavam Ainda perto De Jerusalém Quando apareceu Machando A frente deles Um cavaleiro Vestido de branco E empunhando Armas de ouro Todos juntos Agradeceram A Elohim Misericordioso E ficaram Tão animados E corajosos Que iam dispostos A atacar Não somente Homens Mas até As feras Mais selvagens E as muralhas De ferro Iam de armas Em punho E com aliado Vindo do céu Pois de árvore Se havia compadecido Deles Como leões Atacaram o inimigo E deixaram mortos Onze mil soldados De infantaria E mil seiscentos Da cavalaria Os outros Foram obrigados A fugir Muitos deles Depois de feridos Abandonavam As armas E escapavam O próprio Lízias Para sair com vida Teve de fugir Vergonhosamente Como não era Tolo Lízias refletiu Sobre a humilhação Que tinha sofrido E percebeu Que os hebreus Eram invencíveis Porque Lohim Todo-Poderoso Lutava ao lado deles Então mudou Representantes Propondo a corda Em termos justos E prometendo Convencer o rei Tornar-se amigo deles O Macabeu Pensando no bem comum Concordou Com o que Lízias Propunha E o rei Concedeu tudo O que Macabeu Pediu por escrito A Lízias Em favor dos judeus A carta enviada Por Lízias A carta enviada A Lízias Dizia o seguinte De Lízias Ao povo judeu Saudações João E Absalão Mensageiros De vocês Me entregaram Documento Solicitando O que aí É proposto Expliquei ao rei Tudo o que era preciso Ser explicado Ele aprovou Tudo o que podia aceitar Se vocês Conservarem Boa vontade Para com Administração pública Eu também Me esforçarei De hora em diante Para ser advogado Dos seus interesses Ordenei aos mensageiros E aos meus Que tratem com vocês As questões E por menores Estejam bem Dia 24 de Dióscoro Do ano 148 A carta do rei Dizia o seguinte Do rei antigo A seu irmão Lízias Saudações Depois que nosso pai Se mudou Para junto Dos deuses Decidimos Que os habitantes Do nosso reino Podem cuidar Dos seus interesses Sem sofrerem A menor perturbação Ouvimos falar Que os judeus Não concordaram Com a mudança Para os costumes Gregos Querida por meu pai Mas que preferem Sua própria maneira De viver E eles estão Pedindo A atualização Para seguir O que é conforme A sua própria lei Desejando também Que esse povo Viva sem temores Decidimos Que o templo Seja devolvido A eles E que possam Governar-se De acordo Com os costumes De seus antepassados Por isso Você fará muito bem Se mandar alguém Até eles Para fazer as pazes A fim de que eles Tomando conhecimento Dessas nossas disposições Se sintam satisfeitos E alegres E cuidem A pena De seus assuntos Particulares A carta do rei Ao povo Dizia o seguinte Do rei antigo Ao conselho Dos anciões Dos judeus E a todos os judeus Saudações Esperamos que vocês Estejam passando bem Nós também Vamos indo bem Menelau nos fez ver Que vocês desejam Voltar para cuidar De suas coisas Garantimos a imunidade Para todos os que Voltarem para casa Até o dia 30 Do mês de Chântico Tô permissão Para que esses judeus Façam uso De seus alimentos Próprios E também De suas leis Como faziam antigamente E que nenhum deles Seja molestado Por causa de falta Cometidas por ignorância Menelau é meu mensageiro Para levar a vocês Minha aprovação Estejam bem Dia 15 do mês de Chântico Do ano 148 Os romanos também Enviaram aos judeus Uma carta que dizia De Quinto Mêmio Tito Manílio E Mânio Sérgio Legados romanos Ao povo dos judeus Saudações Nós concordamos Com o que Elísias Parente do rei Ele lhes concedeu Agora Quanto aos pontos Quanto aos pontos Que ele determinou Levar ao conhecimento Do rei Mandem logo alguém Depois de tudo Bem analisado por vocês Para nos falar sobre isso Afim de que possamos Apresentar as coisas Conforme convém a vocês Pois nós estamos Indo para Antioquia Por isso Andem depressa E mandem alguém Para tomarmos conhecimento De suas propostas Estejam bem Dia 15 do mês de Chântico Do ano 148 Capítulo 12 Feitos esses acordos Elísias Votou para junto do rei E os judeus Votaram para seus trabalhos No campo Os governadores locais Como Timóteo Apolônio Filho de Geneu E também Jerônimo E Demanfonte Bem como Nicanor Governador de Chipre Não os deixavam tranquilos Nem viveram em paz Além disso Os habitantes de Jope Chegaram ao extremo Da maldade Sem apresentar A menor intenção Hostil Convidaram os judeus Que viviam com eles A entrarem com suas Mulheres e filhos Em barcos Que eles mesmos Tinham preparado Como se tratava De decreto oficial Da cidade E já que os judeus Desejavam viver em paz E não tinha nenhuma Suspeita Estes Aceitaram o convite Quando porém O barco Chegou em alto mar Aqueles o afundaram Eram pelo menos 200 pessoas Quando soube Da crueldade praticada Contra seus compatriotas Judas mandou Que seus companheiros Se preparassem Depois de invocar A Elohim O justo juiz Foi atacar Os assassinos De seus irmãos A noite Cendiou o porto Queimou as barcas Depois de ter passado A fio de espada Os que aí Se haviam refugiado Como a cidade Estava fechada Judas foi embora Com o plano De voltar E eliminar Toda a população De Jope Entretanto Foi informado Que os habitantes De Jamnia Queriam fazer o mesmo Com os judeus Que moravam na cidade Então ele Atacou Jamnia De surpresa Também a noite Incendiou o porto E as embarcações De modo que O clarão do incêndio Foi visto Até em Jerusalém A 45 quilômetros De distância Judas se havia afastado Dois quilômetros Daí para enfrentar Timóteo Quando pelo menos Cinco mil árabes Com quinhentos cavaleiros O atacaram Aconteceu então Uma luta violenta E os companheiros De Judas Com a ajuda De Elohim Ainda que menos Numerosos Venceram Os nômades Pediram a paz A Judas E prometeram Dar ligado E ajudá-lo Em tudo mais Judas percebendo Que eles seriam Realmente úteis Em muitas coisas Achou conveniente Fazer as pazes Com ele Assim depois De darem as mãos Eles foram embora Para suas tendas Judas tomou Uma cidade Chamada Caspim Que era protegida Por vales Rodeada de muralhas E habitada Por gente De todas as raças Os que estavam Dentro da cidade Confiando na firmeza Das muralhas E nos alimentos Que tinham de reserva Foram ficando Cada vez mais provocadores Quanto os companheiros De Judas Caçoavam Blasfermavam E diziam palavrões O pessoal de Judas Porém Depois de invocar O grande soberano Do universo Que sem ariates Ou máquinas de guerra Derrubou os muros De Jericó No tempo de Josué Avançaram Como feras Contra a muralha Após tomar a cidade Por vontade de Elohim Fizeram indescritiva A matança Um lago vizinho Com mais de 400 metros De largura Parecia cheio Do sangue Que havia escorrido Distanciando-se Uns 140 quilômetros Daí Chegaram a Caraca Onde viviam Os judeus Chamados Tubianos Não encontraram Timóteo Nessa região Porque este Não havendo conseguido Nada Até então Tinha partido Deixando o lugar Apenas uma guarnição Bem munida Dositeu E Sossipatron Oficiais Do exército De Macabeu Desviaram-se Para esse lugar E mataram O pessoal Deixado por Timóteo Na fortaleza E eliminaram Mais de 10 mil homens O Macabeu Dividiu seu exército Em grupos E colocou os dois Na chefia Desses grupos Em seguida Partiu para atacar Timóteo Que tinha sob seu comando 120 mil soldados De infantaria E 2.500 cavaleiros Ao saber que Judas Vinha atacá-lo Timóteo Mandou na frente Para o lugar Chamado Cárnio As mulheres E as crianças Com as bagagens A posição Era impossível De conquistar E o local Inacessível Por causa Dos muitos Desfiladeiros Que havia por aí Logo que apareceu O primeiro grupo Do exército de Judas Os inimigos Ficaram tomados de medo E apoderou-se deles O pânico Causado pela manifestação Daquele que tudo veio Fugiram então Desabaladamente Uns tropeçando Nos outros Muitas vezes Atrapalhando Os próprios companheiros E ferindo-se Gravemente Com suas próprias espadas Judas Perseguiu-os Com toda a energia Fustigou Esses criminosos E eliminou Cerca de 30 mil homens O próprio Timóteo Caiu nas mãos Dos soldados De Doze Teus E Socipatron Com esperteza Timóteo pediu Que o deixassem Partir com vida Afirmando Que tinha em seu poder Os parentes E irmãos De muitos deles E poderia acontecer Que eles fossem mortos Conseguiu convencer Os soldados Com muitas palavras Prometendo que devolveria Os prisioneiros Sãos e salvos Então lhe deram Liberdade em troca Da libertação Dos irmãos Em seguida Judas machou Contra Cárnio E o santuário De Atargades E matou 25 mil homens Depois dessa reviravolta E matança Judas dirigiu-se Para o lado De Efron Cidade fortificada Onde moravam Lisânias E uma população De todas as raças Jovens bem fortes Ficavam na frente Da muralha Para lutar com bravura Dentro Havia máquinas De guerra E muitos projetos Após invocar O soberano Que com seu poder Esmaga as forças inimigas Tomaram a cidade E mataram 25 mil Dos que aí moravam Afastando-se daí Foram atacar Citópolis A mais de 100 quilômetros De Jerusalém Contudo Os judeus Que moravam Nessa cidade Disseram Que os cidadãos Do lugar Demonstravam Grande simpatia Para com eles E sempre os ajudavam Nos momentos difíceis Então Judas E seus companheiros Agradeceram a eles E pediram Que continuassem Tendo para o futuro A mesma consideração Para com seus irmãos De raça Depois voltaram Para Jerusalém Bem próximo Da festa das semanas Após a festa Denominada Pentecostes Atacaram Gorgias Governador Da Indoméia Então saiu Para enfrentá-los Comandando 3 mil soldados Da infantaria E 400 cavaleiros Começaram a luta E alguns judeus Caíram mortos Um tal De Doziteu Dos tubianos Fortíssimo soldado De cavalaria Enflitou Gorgias Agarrou-o Pelo manto E foi arrastando Com força Querendo pegar Vivo O amaldiçoado Um cavaleiro Trácio Porém Atacou Doziteu E lhe cortou O ombro Dessa forma Gorgias Pôde fugir Para Marisa Os soldados De Esdrim Já estavam exaustos De tanto lutar Então Judas Invocou a Yahu Suplicando-lhe Que ele mostrasse Aliado E comandante Dessa batalha Em seguida Lançou o grito De guerra Na língua materna E cantando Hinos Lançou-se De surpresa Contra os soldados De Gorgias Obrigando-os A fugir Após reunir Seu exército Judas chegou Até a cidade De Adolão No sétimo dia Depois de se purificarem Conforme o costume Celebraram o Shabat No dia seguinte Como a tarefa Era urgente Os homens de Judas Foram recolher Os corpos Daqueles que tinham Morrido na batalha Afim de sepultá-los Ao lado dos parentes Nos túmulos De seus pais Foi então Que encontraram Por debaixo Das roupas De cada um dos mortos Objetos consagrados Aos ídolos De Jamnia Coisa que a Torá Proibia os judeus Então ficou claro Para todos O motivo Da morte deles E todos Louvaram a maneira De agir De arma Que julga Com justiça E coloca as claras As coisas escondidas Puseram-se em oração Suplicando Que o pecado cometido Fosse totalmente cancelado O nobre Judas Pediu ao povo Para ficar longe Do pecado Pois acabava de ver Com seus próprios olhos O que tinha acontecido Por causa do pecado Daqueles que tinham Morrido na batalha Então fizeram Uma coleta individual Reuniram duas mil Moedas de prata E mandaram a Jerusalém Afim de que fosse Oferecido um sacrifício Pelo pecado Ele agiu com grande Retidão e nobreza Pensando na ressurreição Se não tivesse Esperança na ressurreição Dos que tinham Morrido na batalha Seria coisa inútil E tolo A rezar pelos mortos Mas considerando Que existe Uma bela recompensa Guardada para aqueles Que são fiéis Até a morte Então esse É um pensamento Santo e piedoso Por isso Mandou oferecer Um sacrifício Pelo pecado Dos que tinham morrido Para que fossem Libertados do pecado Capítulo 13 No ano 149 Chegou até o pessoal De Judas A notícia Que Antíaco Eupator Estava se aproximando Com um grande exército Para lutar contra a Judéia Com ele Vinha Lízias Que era o seu tutor E primeiro ministro Os dois comandavam Um exército grego De 110 mil soldados De infantaria 5.300 cavaleiros 22 elefantes E 300 carros Armados de foices Menelau Juntou-se a eles E com muita bajulação Encorajava Antíaco Não pensando na pátria Mas em recuperar o poder O rei dos reis Porém Provocou o ódio De Antíaco Contra esse criminoso Quando Lízias Mostrou que era Menelau O causador De todas essas desgraças Então o rei Mandou levá-lo Para Bereia E aí Matá-lo Segundo o costume Do lugar Onde existe Uma torre De 25 metros De altura Cheia de cinzas Provida De máquina giratória Inclinada De todos os lados Em direção A cinza Aí são jogados Para a morte Os condenados Por roubo De coisas sagradas Ou por outros Crimes maiores Foi dessa forma Que Menelau Encontrou a morte Sem merecer Nem mesmo A terra da sepultura E isso Com plena justiça Pois ele tinha cometido Muitos pecados Contra o altar Onde não só o fogo Mas até a cinza É puro E na cinza Ele encontrou a morte O rei vinha Com fúria de bárbaro Querendo mostrar A judeus Coisas Ainda piores Que as acontecidas No tempo Do seu pai Sabendo disso Judas mandou Que o povo Invocasse Dia e noite A Yahuah Para que agora também Como em outras vezes Socorresse os que estavam Para ser privados Da Torá Da pátria E do templo sagrado E não permitisse Que pagãos Blasfêmios Submetessem O povo Que mal começava A respirar Todos juntos Fizeram isso Suplicando a Yahuah Misericordioso Com lágrimas Jejum E prostrados No chão Por três dias Sem parar Depois Judas Eles disse Que deviam Preparar-se Privadamente Se reuniu Com os anciãos E decidiu Que iria sair Para a luta Afim de decidir A questão Com a ajuda De Elohim Em vez de esperar Que o rei invadisse A Judéia Com seu exército Tomasse a cidade Confiando o êxito Ao criador Do mundo Animou seus companheiros A lutarem nobremente Até a morte Pela Torá Pelo templo Pela cidade Pela pátria E pelos seus direitos De cidadãos Em seguida Acampou Perto de Modim Deu a seus comandados A palavra de ordem Vitória De Elohim A noite Acompanhado De alguns jovens Escolhidos Entre os mais valentes Atacou a tenda Do rei Em seu próprio Acampamento Matou cerca De dois mil homens E também o maior Dos elefantes Juntamente Com o soldado Que ficava Na torrinha Em cima Do elefante Em resumo Encheram de terror E confusão O acampamento deles E foram bem sucedidos Quando o dia Já começava a raiar Isso aconteceu Por causa Da proteção de Arwa Que auxiliou Judas Depois de perceber Uma amostra Da ousadia Dos judeus O rei tentou Apoderar-se De posições deles Valendo-se De astúcia Marchou contra Bet-su Uma segura E bem armada Fortaleza dos judeus Mas foi diversas vezes Rachaçado Derrotado E vencido Judas conseguia mandar Para os que estavam Dentro da fortaleza Tudo aquilo De que precisavam Entretanto Um tal de Rodocon Das fileiras judaicas Estava passando Dos segredos de guerra Para os inimigos Foi então procurado Preso e executado Pela segunda vez O rei Conferenciou Com os que estavam Em Bet-su Ofereceu a paz Aliou-se com eles E retirou-se Atacou os companheiros De Judas Mas foi derrotado O rei ficou sabendo Que Felipe Deixado na administração Do governo Antioquia Se revoltara Desolado Entrou em negociação Com os judeus Aliou-se com eles E jurou respeitar Todas as condições justas Feito o acordo Ofereceu um sacrifício Honrou o templo E teve consideração Para como lugar sagrado Acolheu o Macabeu E deixou a hegemônida Como comandante Da região Que vai desde Bitolemaida Até o país Dos gerrênios Em seguida Foi para Bitolemaida Os cidadãos do lugar Andavam descontentes Com os acordos Pois estava irritado Com aqueles Que queriam abolir Seus privilégios Lízes Subiu ao palanque Defendeu-se Melhor que pôde Convenceu-os Acolhou-os Conseguiu A aderção deles E partiu para Antioquia Assim terminou A expedição E a volta do rei Capítulo 14 Três anos depois Os companheiros de Judas Souberam que Demetrio Filho de Seleuco Tinha desembarcado No porto de Trípoli Com grande exército E uma frota de navios E que tinham tomado o país Depois de eliminar Antíoco E seu totor Lízes Esse Alcimo Que tinha sido sumo sacerdote E se contaminara Voluntariamente Por ocasião da revolta Percebeu que para ele Não haveria mais salvação E que nunca mais Lhe seria permitido Aproximar-se do altar sagrado Por volta do ano Cento e cinquenta E um Procurou o rei Demetrio Levando-lhe uma coroa De ouro Um ramo de palmeira E alguns dos ramos De oliveira Que é costume Oferecer no templo E nesse dia Não pediu nada Encontrou porém Uma oportunidade favorável Para sua loucura Quando Demetrio Chamou diante do conselho Interrogado sobre disposição E intenções dos judeus Respondeu Os judeus chamados A Cideus Dirigidos por Judas Macabeus Fomentaram a guerra E provocaram revoltas Impedindo que o reino Alcance sua desejada estabilidade Por isso Depois de ter perdido O cargo Que recebi Dos meus antepassados Isto é O cargo de sumo sacerdote A que me apresenta agora Estou sinceramente Querendo em primeiro lugar Os interesses do rei E segundo Os interesses De meus concidadãos Porque É pela falta de bom senso Dos mencionados homens Que nosso povo Está sofrendo muito Desejo que o senhor rei Se informe de tudo isso Em pormenores E segundo sua bondade Compreensiva Para com todos Assuma o cuidado Do país E de nosso povo Que se está rodeado De perigos Enquanto Judas viver Será impossível Alcançar a paz Dito isso Logo os outros Amigos do rei Irritados Com os sucessos De Judas Começaram a inflamar Demetrio Que escolheu Então Nicanor Comandante do batalhão Dos elefantes Nomeou o governador Da judéia E para aí o mandou Deu-lhe ordens Para matar Judas Dispensar seus companheiros E colocar o simo Como sumo sacerdote Do templo máximo Os pagãos da judéia Que tinham fugido De Judas Se ajuntaram Em torno de Nicanor Imaginando Que o malogre E a desgraça Dos judeus Reverteriam Em felicidade Para eles Logo que ouviram Falar da expedição De Nicanor E que também Os pagãos Estavam contra eles Os judeus Cobriram a cabeça De terra Começaram a rezar Da Elohim Que tinha feito deles Seu povo Para sempre E que sempre Se manifestava Em socorro Daqueles que eram Sua herança Em seguida Há uma ordem Do comandante Saíram imediatamente Daí E foram enfrentar Os homens De Nicanor No povoado De Dessal Simão Irmão de Judas Enfrentou Nicanor Contudo Foi obrigado A ceder Por causa Do aparecimento Inesperado Do inimigo Apesar disso Ouvindo falar Da coragem Que os companheiros De Judas Tinham E da disponibilidade Que demonstravam Em lutar Pela pátria Nicanor Ficou receoso De resolver A questão Com derramamento De sangue Por isso Mandou Posidônio Teódoto E Matatias Para negociar A paz Com os judeus Depois de amplo Debate Sobre as condições Cada chefe As comunicou A sua tropa E todos Concordaram Com o tratado De paz Marcaram a data Para uma entrevista Privada Dos chefes Em local Determinado De ambos os lados Se adiantou Uma liteira E dispuseram Cadeiras de honra Judas Entretanto Tinha distribuído Homens armados Em lugares estratégicos Prontos Para intervir Se o inimigo Cometesse Alguma traição A entrevista Se realizou Normalmente Nicanor Passou a viver Em Jerusalém Mas nada Fez de inconveniente Ao contrário Licenciou As tropas Que em massa Serviu Juntado a ele Judas Aparecia Todos os dias A presença De Nicanor Que era Interiormente Muito favorável A Judas Nicanor Chegou a aconselhar Judas A se casar E ter filhos E Judas Se casou E viveu feliz Como cidadão comum Ao cima Vendo amizade Entre os dois Pegou uma cópia Do acordo Que tinham feito E foi procurar Demérito Para lhe dizer Que Nicanor Estava com intenções Contrárias A seu governo Pois Até havia nomeado Como seu sucessor A Judas O agitador Do reino O rei ficou furioso E provocado Pelas acusações Desse perverso Escreveu Uma carta A Nicanor Condenando O acordo Feito E dizendo Que mandasse Imediatamente O macabeu Preso Para Antioquia Ao receber Essas ordens Nicanor Ficou Inteiramente Perdido Era muito Difícil Para ele Desfazer Um acordo Realizado Com uma pessoa Que nada Tinha praticado De injusto Contudo Como não Podia contrariar As ordens Do rei Ficou esperando Uma ocasião Para cumprir A ordem Usando De estratagema Judas Porém Percebeu Que Nicanor O estava Tratando Com mais Frieza E que As relações Normais Se haviam Tornado Difíceis Desconfiando Que esse Comportamento Ríspido Não era Sinal De boa Coisa Reuniu Bom Número De companheiros E escapou De Nicanor Secretamente Nicanor Ao perceber Que tinha sido Habilmente Enganado Por Judas Dirigiu-se Imediatamente Ao grandioso Santo Templo E deu ordem Aos que estavam Apresentando Os sacrifícios De praxe Que entregassem Judas Eles disseram E juraram Que não sabia Onde se podia Encontrar o homem Que ele procurava Então Erguendo a mão Na direção Do santuário Nicanor Jurou Se vocês Não me entregarem Judas Preso Eu destruirei Esta morada De Elohim Demolirei O altar E erguerei Aqui um belo Tempo Para Dionísio Dito isso Retirou-se Os sacerdotes Então Ergueram As mãos Para os céus E invocaram Elohim Que sempre luta Em favor De nossa nação Dizendo Tu Yahua Que de nada Necessitas No mundo Julgaste bom Colocar No meio de nós O templo Onde moras Agora Yahua Santo E fonte De toda santidade Conserva sempre Sem contaminação Esta casa Que acaba De ser purificada Hazes Membro do conselho De ancião Em Jerusalém Foi denunciado A Nicanor Ele era defensor De seus concidadãos Um homem De muita boa fama E por causa De sua bondade Era chamado Pai dos judeus Já fazia algum tempo Na época da revolta Que ele também Tinha sido acusado De praticar O judaísmo E se havia entregue O judaísmo De corpo e alma Sem reservas Nicanor Querendo mostrar Habilidades Contra os judeus Mandou mais de 500 soldados Para prender Esse homem Calculava Que estaria aplicando Um duro golpe Nos judeus Com a prisão Dele Quando as tropas Estavam quase Tomando a torre E já forçavam A porta do pátio Foi dada a ordem De trazer fogo Para acendiar as portas Então Hazes Sentido-se cercado Por todos os lados Atirou-se Sobre a própria espada Cheio de bril Ele preferiu Morrer A cair em mãos Desses criminosos E ter sua dignidade Insultada Da maneira mais baixa Mas como o ferimento Não foi tão certeiro Por causa da precipitação Da luta E como o batalhão Já entrava Pelos pórticos Ele correu Corajosamente Até a muralha E valentemente Se jogou Contra o pelotão Dos soldados Todos recuaram Rapidamente Abrindo o espaço Onde ele caiu Capaz ainda de respirar E com o ânimo Enflamado Levantou-se Perdendo sangue Aos borbotões E por mais agudas Que fossem as dores Correu pelo meio Do batalhão Depois subindo A uma pedra íngreme Já completamente Sem sangue Arrancou Os próprios intestinos E com as duas mãos Os atirou No pelotão De soldados Suplicou A Yahu Da vida E do espírito Que os devolvesse A ele novamente E morreu Capítulo 15 Nicanor Soube Que os homens De Judas Estavam na Samaria Então Planejou Atacá-los De modo seguro No dia do repouso Alguns judeus Que estavam sendo forçados A acompanhá-los Disseram Não os mate De maneira tão bárbara e selvagem Respeite esse dia Que foi honrado Com o nome De dia santo Por aquele que olha Por todas as coisas Mas o bandido Perguntou Se existe alguém Poderoso no céu Que tenha determinado Celebrar o dia do shabat Eles responderam Sem vacilar Sim É Yahu A vivo O soberano dos céus Ele mandou celebrar O dia do shabat O outro continuou Eu sou o soberano Da terra E ordeno Pegarem armas E defender Os interesses do rei Apesar de tudo Ele não conseguiu Levar seu projeto Maligno até o fim Nicanor Cheio de arrogância Pretendia fazer Um troféu coletivo Com as coisas Que tomaria Dos homens De Judas Enquanto isso O macabeu Não perdia confiança Esperando receber De ar o socorro Procurou animar Seus companheiros Para que não tivessem Medo do ataque Dos pagãos Mas que lembrassem Os auxílios Que os céus Lhe tinham concedido E esperassem Também agora A vitória Que o todo poderoso Lhes concederia Em seguida Animou-se Com o texto Da Torá E dos profetas E recordando também As lutas Pelas quais já tinham passado Tornou-os Ainda mais entusiasmados Depois de Os animar Deu-lhes instruções Chamando a atenção deles Para a falta De palavra Dos pagãos Que tinham violado Os acordos Tendo armado Cada homem Dos seus soldados Não tanto Como a segurança Oferecida Pelos escudos E lances Mas principalmente Com a força Das boas palavras Judas Ainda lhes contou Um sonho Digno de fé Uma espécie De visão Que muitos Alegrou No sonho Ele viu o seguinte O Nias O antigo sumo sacerdote Homem correto e bom Respeitoso No encontro com as pessoas Manso no comportamento Precavido E delicado no falar E bem educado Desde criança Em todo o seu comportamento Virtuoso Esse homem De mãos erguidas Rezava em favor De toda a comunidade judaica Da mesma forma Apareceu outra personagem Extraordinária Pela sua velhice E dignidade Em volta no clarão De majestade maravilhosa Então o Nias disse Este é o amigo De seus irmãos Que está sempre rezando Muito pelo povo E pela cidade santa É Jeremias O profeta de Lohim Então Jeremias Estendeu a mão direita E entregou a Judas Uma espada de ouro Dizendo Receba a espada santa Dom de Lohim Com ela Você destruirá Os inimigos Animados com as palavras De Judas Realmente belas E capazes de encorajar E de encher de valentia O ânimo dos jovens Os judeus resolveram Não continuar acampados Mas tomar Ousadamente A ofensiva Assim Lutando com toda a valentia Resolveram decidir A questão com as armas Pois tanto a cidade Como a religião E o templo Corria o perigo A preocupação deles Não era tanto Suas mulheres E crianças Irmãos e parentes Eles Se preocupavam Sobretudo Com o templo consagrado Entretanto Não era menor A preocupação Dos que tinham ficado Na cidade Com medo da batalha Em campo aberto Enquanto todos Estavam esperando O desfecho iminente O inimigo Se concentrava Aliando o exército Para a batalha Colocando os elefantes Em pontos estratégicos E distribuindo a cavalaria Pelas alas Ao ver as decisões Do exército Se apresentando Os vários tipos de armas E o aspecto selvagem Dos elefantes O macabéu Levou as mãos Para os céus E suplicou A Yahu Que faz prodígios Certo de que Ele concede a vitória Aos que dela são dignos Não pelas armas Mas pelo meio Que ele mesmo deseja Em sua oração Judas diz Yahu Tu mandaste Em favor do rei Ezequias De Judá O teu mensageiro Que eliminou Do acampamento De Sinaquilib Cento e oitenta mil homens Agora Soberano do céu E vi um anjo bom A nossa frente Para provocar terror E tremor Que a grandeza Do teu braço Quebre aqueles Que blasfemaram Contra o teu povo santo E assim Terminou a sua oração Os homens de Nicanor Machavam o som das trombetas E gritos de guerra Os de Judas Ao contrário Foram filtrando No meio dos inimigos Fazendo invocações E preces Combatiam Com as mãos E rezavam Com o coração Deixando mais de Trinta e cinco mil homens Estendidos por terra E transbordaram De alegria Pela clara Manifestação De Elohim Terminada a batalha Quando já se retiravam Cheio de alegria Reconheceram Nicanor Caído Com sua armadura Em meio a gritaria E alvoroço Louvavam a yarra Na língua materna Judas Que sempre tinha sido De corpo e alma O primeiro na luta Por seus concidadãos E que nunca tinha perdido A afeição juvenil Para com seus compatriotas Mandou cortar a cabeça E o braço inteiro De Nicanor Levando-os para Jerusalém Chegando a Jerusalém Convocou-os Com cidadãos E sacerdotes E de pé De Antidotar Mandou chamar Os que ocupavam A fortaleza Então mostrou A cabeça do imundo Nicanor E a mão Que o blasfemador Tinha erguido Com toda arrogância Contra a morada santa Do Todo-Poderoso Arrancou a língua Do desalmado Nicanor E mandou cortá-la Em pedaços Para os passarinhos O braço Símbolo De sua loucura Mandou pendurar Na frente do templo Todos elevaram Os olhos aos céus Louvando E Arwa Glorioso E dizendo Bendito seja Aquele que Conservou Sem contaminação O seu lugar sagrado Judas mandou Pendurar Na fortaleza A cabeça De Nicanor Como prova visível E clara Da ajuda de Arwa Então todos Decidiram De comum acordo Que esse dia Nunca mais Passaria despercebido Mas que seria Sempre Comemorado No dia 13 Do mês 12 Em Aramaico O mês de Adar Ou seja Na véspera Do dia de Mardukil Conclusão Assim terminou A história de Nicanor A partir desse tempo A cidade passou A ser governada Pelos hebreus Por isso Aqui encerro Minha narrativa Se ficou boa E literalmente agradável Era o que eu queria Se está fraca E medíocre É o que eu fui capaz De fazer É desagradável Beber só o vinho Ou só a água Ao passo Que vinho misturado Com água É agradável E delicioso O mesmo acontece Numa obra literária Onde o tempero Do estilo É um prazer Para o ouvido Do leitor E assim termino É um prazer